Oi pessoal, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Que Deus abençoe que esteja tudo bem na Santa Paz, né? Gente, hoje eu vim aqui em especial, muito feliz, graças a Deus, né? Pra agradecer a todos que estão chegando no nosso canal, a todos que estão aí, que mantiveram, né? Desde o primeiro que chegou no canal pra fortalecer até o que tá chegando hoje. Que Deus abençoe e multiplique todas as bênçãos aí pra vocês, né? Que você está sempre aí, mandando muito amor e carinho. Então, eu fico muito feliz com cada um de vocês. Um beijão no coração, tá? De cada um. E aí, gente, em especial, hoje eu quero agradecer muito mesmo a Deus pelo nosso amigo, né? Chefinho Lauro, que tem abençoado esse canal aqui, né? Tem retribuído aí as bênçãos do céu, né? Que Deus tem dado a ele, compartilhando um pouquinho aqui, né? Com o nosso canal, pra que a gente possa alcançar famílias carentes com cesta básica. Deus abençoe, meu amigo, chefinho Lauro. Tamo junto, tá? E também, gente, vim aqui apresentar a vocês o meu amigo, né? Ele é o Naldo Oliveira, do canal Naldo Oliveira Oficial, tá? E aí, vocês vão ver o que ele vai dizer aí. E vocês ajudam, gente, porque é um vídeo de collab, né? Nós estamos fazendo aí essa colaboração. Isso que quer dizer collab, né? Colaboração uns com os outros. Então, assim, eu estou aqui indicando o canal dele pra vocês. E aí, vocês vão lá, né? Ver direitinho, se gostou, né? Já se inscreva, compartilha os vídeos dele, assista, gente. Aí os vídeos dele ajudam, né? Pra que ele possa, ele já tá monetizado, pra que ele possa logo chegar com o objetivo aí, né? Que precisa, umas metas que tem que ser alcançada pra chegar a carta dele e depois também ele poder já receber, né, meu povo? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais um vídeo novo aqui no canal, né? E esse vídeo, pessoal, vai ser postado no canal da Regiane Alves, Vida na Roça, né? Eu peço pra que vocês, pessoal, né? Do canal dela, venham se inscrever no meu canal, né? Que a gente tá fazendo vários vídeos aí de pescaria, né? E quando dar, também a gente faz do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente mostra alguns lugares aqui do nosso Mato Grosso, né? E, assim, eu peço que vocês acolham o meu canal, né? E que se inscreva, compartilha, né? Hoje nós estamos aqui mesmo numa pescaria, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Olha o que nós já tirou hoje, né? Essa piranha que nós acabou de pegar aqui. Então, pessoal, é... Venham conhecer o nosso canal aí, beleza? Eu tô fazendo uma parceria com a Regiane, né? É uma collab, né? E essa parceria aí é pra gente crescer junto, pessoal, né? Pra fazer o nosso canal crescer, beleza? Então, eu peço pra vocês virem me acompanhar, né? Que vai ter muito conteúdo top, 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 top. Pescaria, fazendo tour, né? Fazendo tour aqui pelo nosso Mato Grosso, que é lindo, né? Nossa região do Mato Grosso. E... Então, é isso aí, pessoal, né? Se inscreva no nosso canal, nos ajuda, né? Se inscreva no canal da Regiane também, né? Compartilha aí, né? E vamos crescer todo mundo junto, se Deus quiser. Se Deus abençoar, vai dar tudo certo, beleza? Vai ser postado lá no canal da Regiane, beleza? Então, é isso aí. Não ligue, não, pelo modo de eu falar, pessoal, que eu sou assim mesmo, meio tímido. Mas, é isso aí. O que importa e o que vale é a intenção, beleza? É isso aí, tamo junto. Um forte abraço, Regiane. Um beijo pra você, viu? Tamo junto. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa planta linda da minha mãe é lírio, né? O nome dela é vermelha essa. Mas, tem ela rosa, tem ela salmão, né, gente? Tem ela praticamente de todas as cores. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é o lírio vermelho, tá? Assim que nós conhecemos, né? É lírio vermelho. Vermelho mesmo, gente. Olha aí. É vermelho igual sangue. É a planta da minha mãe. Aqui, todo mês de setembro, né? Ela solta esses cachos de flores aí. E é a paixão da minha mãe. Então, é isso, gente. Vim, né, aqui, cheio de amor no coração pra agradecer a todos vocês. Em especial, né, meu amigo aí que tem abençoado o canal. E também indicar o nosso amigo do canal, Naldo Oliveira Oficial, pra que vocês possam ir lá e dar aquela força pra ele. Porque ele é gente fina, né, tá aí com muito esforço na luta. Todos vocês aí, meus amigos youtubers, não deixa de abraçar esse amigo. Não deixa de se inscrever no canal. E ele também irá retribuir todo o carinho que vocês fizerem aí por ele, pelo canal dele. Tá bom, minha gente? Beijão no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo de collab com fé em Jesus. Tchau, 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 tchau.